Ok, bom, isso não é a decisão Oh meu Deus, é um acidente Pera, o que ela falou? Last night, I was in a car accident Ok, bom, isso não é a decisão Oh meu Deus, é um acidente Eu nunca vou entender isso Eu nunca vou entender isso Eu preciso voltar aqui Tá censurando o quê? Tá censurando o quê? Todo mundo sabe o que tá acontecendo aqui embaixo Que tipo de censura é essa? O que será? Pera O que ela tá fazendo com a mão? O que é isso? Calma O que é? Que mistério, o que tá acontecendo ali? Nunca vou poder descobrir Não é igual uma censura de palavra Por exemplo Vocês não sabem exatamente o que eu disse Mas eu claramente Eu disse uma palavra Não, mas vocês não sabem o que eu falei Certo? Uma censura em palavras faz sentido Você pode tentar ler meus lábios E descobrir que eu mandei vocês Mas vocês nunca vão ter certeza disso Porque eu posso ter falado outras palavras Que parecem que eu mandei vocês Certo? É basicamente isso Mas um dedo do meio O que mais ela vai ter feito Que seria Primeiro Dá pra claramente ver o dedo do meio Mas digamos que Tenha sido bem censurado Certo? Ou seja Uma tarja preta O que mais ela poderia ter feito Com a mão Que seria uma censura Que não fosse o dedo do meio A primeira fez uma suástica com os dedos Como é que O que seria Humanamente possível Ela fazer ali A mão secreta do Wolf Certo? Obrigado.